Eu que sempre fui culpado, sempre estava errado nessa relação Investi de tudo um pouco, emoção, carinho, dei meu coração Agora vivo igual espelho, vivo refletindo a minha solidão Largado lá no canto as traças, todo mundo passa, nem dá atenção Eu que sempre fui notado, às vezes exagerado, você tirou meu chão Todos que passavam viam aquele meu reflexo, viam minha emoção Daí você mudou um pouco, fiquei no sufoco, tá me deixando louco Um bandida que estragou a minha vida, um simples ou pequeno arranhão Trincou meu coração, deixou só as feridas Bandida, não teve nem a despedida Já tá com o outro em suas mãos e vai fazer com ele O que fez com o meu coração Largado lá no canto as traças, todo mundo passa, nem dá atenção Eu que sempre fui notado, às vezes exagerado, você tirou meu chão Todos que passavam viam aquele meu reflexo, viam minha emoção Daí você mudou um pouco, fiquei no sufoco, tá me deixando louco Foi aí quem pude ver quem você é Bandida, que estragou a minha vida, um simples ou pequeno arranhão Trincou meu coração, deixou só as feridas Bandida, não teve nem a despedida Já tá com o outro em suas mãos e vai fazer com ele O que fez com o meu coração